Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve-se! Tchau, silêncio, vai com Deus! Tá chegando na hora boa, na hora sagrada Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício É, o a eu que você aí, parceria aqui Deu certo, por isso eu digo, não me abandonem É, vem comigo! Quarta-feira, como diria Wilson Dias e Felipe Ribeiro O coração da semana, 19 de abril de 2023 Consagrado como o dia dos povos indígenas Aí, viva essa gente querida! E o BG já está no ar com imagens Ao vivo nas lentes de Hector Nascimento É, pelo posicionamento ali, cê sabe, né? São Tarcísio Ele mandou uma foto maravilhosa de lá, rapaz Hector Nascimento, mostrando o Rio Doce Direto do bairro São Tarcísio Dá um abraço nessa gente querida do São Tarcísio Por mim aí, doutor Samurai! Olha lá a pedra negra, ó! Enfo! Aí é painel, hein? Que fotão, garoto! Valeu, Hector Nascimento! Lá está aquela câmera, né? Tá lá! A câmera que fica na torre da TV tá ali, lá! Pega a cidade toda, a região toda! Obrigado, doutor! Hector Nascimento! Tem também imagens da câmera instalada aqui No prédio da emissora, na Vila Rica Mostrando sempre em perspectiva Bairro Vila Bretas A gente fica implicando com o céu de vez em quando aqui, né? É isso, eu não sei nem dizer nem que tipo de nuvem é aquela ali, não Tá diferente, né? É o que, Lamonier? Que aquilo ali significa o quê? Que não vai ter nada O Lamonier falou 36 graus de temperatura, hein? E tá quente, menino! Umidade relativa do avari entre 41% e 80% Eu sei que tá chegando em GV Ó, tá vendo esse calor aí? Pode pegar seu sol Quando o segundo sol chegar Pode pegar o seu sol É um pra cada um Aqui tem calor, mano, também Vem comigo Que tem informação no ar E o balaio tá cheio Olha só